E aí Ela está de hack mano, ele está de speed velho. Olha lá. A caramba, eu estou com... Olha lá, ele está de hack mano, está vendo? Ah, que merda mano, super soldado, os caras de hack mano. Está de sacanagem comigo, você pode estar de brincadeira. Era com o nick dele? Aham, ele está de hack mano. Olha lá, olha só isso. Olha, eu estou com 950 de HP, olha só o que vai acontecer. Olha só, olha lá, olha só. Olha só como o cara está de hack. Olha lá, só duas facadinhas e eu morri mano, olha só. Que lixo mano. Meu Deus do céu velho, está de sacanagem comigo, olha lá. O cara é barrinha de prata ainda mano, meu Deus. Que escroto, na moral. Tinha que ter um infeliz de hacker velho, tinha que ter. Eu sabia que isso ia acontecer velho, não era possível. Eu joguei o dia todinho isso aqui e não achei nenhum hack mano. Aí, na primeira sala que eu acho hack no modo batalha e super soldado. Primeira não, essa aqui é a segunda né. Porque olha só o cara está de speed violentamente e violento mano. Não, é foda MF, como que pode né mano. Chega a ter cara a ponto desses aí velho. Um slash só o cara mata você, olha lá, olha só isso velho, que escroto. Mais um vídeo para o crosshack aí ó, primeiro vídeo do ano, crosshack, super soldado, cara de hack aqui ó. Quer ver morrer, nossa mano, meu Deus do céu velho, não tem como não. Tem de pão ainda. Ah não, só vou puxar, não, na moral. Agora ele morre. Nossa. Agora ele morre velho. É duas hackadas. É dois slash velho, é dois slash e você morre. Não é nem stab, é slash mesmo velho. Você é louco. O cara pedindo para kikar, sabe de nada inocente, kikar, kikar mano, é foda, na moral velho. Na hora que eu vi velho, tipo assim, eu tava de boa ali né. Ah para mano, olha isso, o cara dá slash no ar e mata você cara, que merda. Olha isso velho, você é louco. Pô, o cara, o cara sim, eu vou matar ele na faca mano, quer ver? Eu vou matar o hack na faca. Ah fila da mãe, ele saiu do lugar. A solução é impossível. Ele saiu do lugar mano, que viado. Na moral, ele dá slash no ar e mata velho. Quer saber como é que ele... Você é louco velho, tem que ter um escroto para fazer isso velho. Ah é galera, lembrando aí, é... A petição, já vou falar da petição de novo. Assina a petição lá, porque a gente precisa. A gente precisa do apoio de todos vocês para assinar aquela petição. Porque não vai depender só de nós não na petição, depende de todos. Não tem perigo de vocês tomarem bussing na petição, então assina a petição lá. Não custa nada você assinar, a gente só precisa de 5 mil assinaturas lá na petição. Não vai custar nada você assinar a petição, você não vai perder o braço e é isso aí. Só assina lá e vamos ver o que acontece, porque a gente está tentando mudar uma coisa que ninguém quer mudar. Vamos reagir agora. Você é louco, eu vou tentar catar ele na faca mano, eu vou zoar também. Ele na faca aqui na base. Eu peguei na faca. Ah, o cara matou ele, ele vai reagir no HP. Ele está vindo em cima de mim, capeta, sai de mim. Ah, ele puxou a arma agora, agora ele puxou a arma. Ah, não tem como não mano. Eu vou morrer. Você é louco. Ele vai morrer, ele vai morrer, morreu. Vamos ver, vamos ver se nós conseguimos. Eu vou ficar negativo, mas não dá nada não. Por causa de hack, olha lá. Olha ali, olha ali. Ah, morreu. Ah mano, sai fora, velho, que escroto. Olha aqui, olha aqui. Ó, há dois slacks. Mano, eu estou negativo por causa de hack, velho, é sério isso. Na moral. Na moral, velho. Então da petição aí galera, assina a petição lá, porque... A maior parte das assinaturas que vai ajudar a gente é de vocês mesmo. Se não for vocês, a gente não vai conseguir chegar no objetivo. A gente precisa de 5 mil assinaturas. Se eu não me engano, agora está em... 2.700 e poucas, eu acho. Eu não sei. No momento. O link vai estar na descrição, assina aí a petição aí. Que vai ser um jeito de a gente tentar. A gente vai tentar mudar. Tentar fazer alguma coisa diferente. Pra ver se eles mudam. Né? É, acho que não vão mudar mesmo, né? Então... Ah, ele vindo em cima de mim. Olha lá, olha lá. Você é louco, velho. Ele é rápido. Mano, é muito rápido, cara. Na moral. Na moral. Eu vou até encerrar o vídeo por aqui. Isso aí é o crosshack da gente, né? Fazer o quê? Crosshack. Primeiro vídeo do ano, crosshack. Valeu aí, MFN. É nóis aí, valeu, valeu. Falou. Falou.